Fala, galera! Belezinha com vocês, pessoal? Seguinte, tô no Rio de Janeiro hoje. Por quê? Porque vai rolar aniversário de 18 anos da Melmaia. Ela me convidou e falou, Muka, pode ir gravar. Então, eu dormi aqui no hotel perto do shopping, vim aqui no shopping comprar umas coisinhas. E esse brother aqui, mano, já me viu, já falou, Muka, vem tomar um shot aqui. Já vou aquecer pro aniversário, é isso? O que a gente vai tomar hoje aí? Hoje é uma batidinha, cara. Batida carioca. Melhor batida que tem no Rio. Pô, vamos ver então. Olha que beleza. Cadê? Tá fazendo propaganda aí ou não tá pondo uma no copo? Amendoim, chocolate, Doce de leite, Pina colada e maracujada. Pina colada. Você vai uma aí também? Vou. Duas pinas coladas, por favor, na humildade. Dá um tintinho aqui. Vamos ver. É pra virar? É pra degustar. Eu vou degustar então. Porra, que gostoso! Aprovado, papai. Tamo junto. Eu quero mais um chorinho, né? Mais um chorinho, né? Tá bom. Bom, pegamos o berzão, tamo chegando. Olha, mano. Você é louco? Uma plaquinha já. Caramba, não veio pra brincadeira, hein? Aí vai ficar a noite, pelo jeito, que tem um monte de luz. Já tá acesa, inclusive. Eu vim estilo praiano, cara. Ficou uma poupare, mas... Já deve tá um frio desgraçado. Ó, entradinha. Vamos ver como é que tá lá dentro, hein? Puta, tá todo mundo chique. A gente veio igual os dois presepados. A gente tá muito feio pro evento, não? Tem gente veio pior que a gente? Ufa! Ficou melhor assim, obrigado. Vixe Maria, o trem tá atorando. Tempada. Meu Deus do céu. Ah, ninguém na piscina aí, não dá. É, parada chata. Aqui está o aniversariote. Olha quem chegou. Caraí, primeiras damas. Tá tudo... Ele vai tomar um shot agora. Vamos lá. Ué! Runa! Canta! Piano! Piano! Você também vai tomar? Piano! Aê! Ué! Leve! Ué! Nossa, cacete, cabrinho! Estamos aqui com a mãe de meu marido, que já tá assombrando aí. É isso, cara. tem que aproveitar olha aí a filha fazendo 18 hoje agora fala pra mim mais ou menos agora fala pra mim quando você vê sua filha nas redes sociais da internet não tá muito orgulho e eu sei quem ela é maravilhosa mesmo quando a gente ignora e já era é isso aí que você é uma maravilhosa tudo de bom pra você viu Deus abençoe você também é maravilhoso é isso estamos juntos cara do nada do nada eu não sei o que eu tava falando ali com a menina fiquei até chateado a porquê que engolou ela pô gostei de poupar o teu nome é o chupacu de goiandinha fala o nome verdadeiro Cláudio Badeirada acalma aí você fala logo pô é pô meu nome é Leandro cara não conhece não pô tá bombando um milhão no mínimo e aí mas aí quando você falou que tá gravando não pego deficiente ela viu o laudo aqui ó o laudo tá aí ela viu olha eu vendo que não é bom satisfação contato com o Luca depois de certo tempo detalhe contei ele na Copa doidão já com o Cielo mas é bom satisfação humildade pura e hoje vem desculpado no nosso bar aqui no aniversário da Guimarães fala muito fala muito ah se apresentaram aqui na madeira de São Paulo pronto pra beber essa intônica sensação aqui no Rio de São Paulo é o seguinte já vem sobrevagana agora eu tenho tônica mas não é esse tipo que tem que alcançando eu quero te parê parê então pode vai vai o que você acha que eu estou no estilo com o parê hoje? caralho eu gosto com o parê que você é só eu caralho eu quero ficar daquele jeito igual você me conheceu muito bom você me conheceu com o Cielo olha tá bom pelo amor de Deus aí aí realmente você tá passando um pouco dos limites caralho tem mais gin que tônica O cara botou um litro e meio de gin, de 30ml de tofim É, mistura, vai adiantar muito Mistura Vai adiantar muito misturar, vai, boa Misturou os dois com outra gota de tônica Pô, jogou um limãozinho Vai colocar creme de barbear Creme de barbear, ó Falei, puta que eu pariu, vamos ver Vixe Maria Esse é o de Parêba, esse é o de Parêba Esse é o de 55 Eu não sou obrigado Ficar na fila com o meu irmão Bostinha Um, dois, dois, seis E esse é cravo Enfim a vocês A graça aqui ó É, foi só um teste Eu não vivi 80 anos Pra enfrentar fila nessa porra Luca, quero ver o trânsito Oi? Dá um sorte É? Acho que é essa merda aí, porra Ai, porra Que porra Eu acho que é só estranho, eu não vou Vira, 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 vira... Vira, 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 vira... Puta porra Aí Mel, obrigado por ter um banheiro higiênico que eu posso colocar, chegou meu momento aqui, tá Mel, vou terminar uns rolê aqui, já volto a gravar hein galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra festa. Caminhão, vou te falar, eu acho que tá na hora de você se comportar e descansar na sua casa. Na sua! Aê, tá boa! Nossa, o cunhado tá aqui, o cunhado tá aqui ó. Cunhado! 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 Vai tomando o cunhado que come! Não tem isso! Cunhado! Cunhado de cunhado! Ah, eu tô dormindo na casa do Luca porque minha mãe acha que ele é meu amigo gay! É brincadeira! Meu, só vem pessoa... Não, sem palavras. Cunhado! 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 Olha! O rolê está sensacional! Mas eu me preciso me embriagar! Olha aí, Dobra! Olha isso, Dobra! No Rio de Janeiro, irmãos! Eu vou me morar aqui, fucker hoje vai morar aqui, a gente vai morar daqui! Ah, vocês são um casal? Eu quero. Não entendi foi nada. Casal, sim, que ele tá apaixonado por ela. Ah, mas quem não tá, né? Quem não tá, Catira, primeiro a pele. Eu vou indo nessa, não sei resolver uns problemas aqui. Deus abençoe, deixa seu like. É like, like, like! É um like! Foi pra mim ou pros meus inscritos esse beijo? Pra todo mundo! Ah, prazer todo mundo! Obrigado! Valeu! Vídeo e entrevista no canal principal. Tamo junto e a nós! Vídeo e a gente vai pra cá! Vídeo e a gente vai pra cá! Vídeo e a gente vai pra cá! Vai tomar o cu do mundo, então se inscreve no canal e chupa com o pau!